Opa, opa, comedor de coxinha com vocês tem hoje também, novo vídeo aqui no canal e bom, aqui a gente vai estar fazendo uma espécie de desafio, meu inscrito Finn, eu acho que é Finn e o Finn acabou pedindo, ele pediu pra eu jogar com um deck de X-Best, só que sem a X-Best, no lugar da X-Best, a gente vai estar jogando com outra condição de vitória totalmente aleatória, e aí já vou mais explicar como é que eu vou fazer isso, então sem mais enrolação, bora logo para o vídeo, mas bom, antes mesmo de ir para o vídeo, eu queria que você se inscrevesse e deixasse o like, a gente está no rumo de mil inscritos, então vai ajudar muito se você se inscrevesse e deixasse o seu like, ou até mesmo comentasse alguma coisa, mas bom, agora mesmo sem enrolação mesmo, bora logo para o vídeo. Eu vou escolher minha condição de vitória aleatória, eu vou deixar o Clash Elec escolher, eu vou estar escolhendo um deck aleatório aqui, e o deck que sair com a condição de vitória, eu vou estar escolhendo, no caso saia duas condições de vitória, eu escolhi outro deck que é aleatório para o Clash Elec escolher, e eu vou estar fazendo isso até a gente encontrar com um deck que só esteja uma condição de vitória, e a gente vai estar jogando com essa condição de vitória, seja o que for. Então aqui a gente já vai começar, a gente aperta aqui uma primeira vez, aqui começou sem condição de vitória, então a gente já aperta mais outro, bom, aqui a condição de vitória é a X-Best, então nem adianta estar usando ela, então a gente clica novamente, condição de vitória aqui é a Broca, excelente, a gente acabou conseguindo nossa primeira condição de vitória para estar jogando com nosso deck de X-Best, a gente vai estar utilizando um deck de X-Best tradicional, muita gente já conhece esse deck aqui de X-Best, então vai ser ótimo estar utilizando ele, já que como muita gente conhece, a gente pode até trollar o cara com o deck de vez de ir no X-Best ser a Broca, a gente vai retirando aqui a X-Best, procurando a Broca, a gente desce mais um pouco, excelente, já encontrei, excelente, esse vai ser nosso deck 3.5, e vamos ver como vai sair no desafio, aqui com o Clash Well, a gente já começou com a Broca, acho que é uma boa até estar utilizando uma Broca agora, já que eu não sei muito o que ele pode estar vindo, a gente apenas defende com os esqueletinhos, esse coisa dele acabou sendo muito ruim, essa linha pra gente, a gente já defende com muita facilidade, já consegue tirar até que um certo dano, acho que pronto, agora que ele utilizou um deck de gigante, a gente já sabe que é gigante, ele acabou de utilizar os servos, alguns servos até que bem ruim, porém ia ter sido melhor, eu posso dar um foguete aqui nessa rainha dele pra nos complicar um pouco, mesmo que a gente acabe aí gastando um pouco mais de alixir, excelente, eu não queria utilizar o poder da rainha, mas a gente tem que utilizar agora pra conseguir defender tudo isso, a gente defende talvez até que sem sofrer nenhum dano, excelente, a gente acabou sem sofrer nenhum dano, a gente já sabe que ele tem um... com esses esqueletos, então a gente pode estar dando a broca e segurando o furacão, ele acabou de dar servo, então não tem como ele dar, então se ele vinha com esses esqueletos, a gente dá apenas o furacão aqui, horrível isso aí, a gente dá apenas o furacão e consegue tirar um certo dano dele, ótimo, ele acabou gastando bola de neve ainda, isso facilitou mais pra gente ter o elixir, com isso a gente já manda ter uma emotizinha aqui pro cara, já pra gente ir até ali um pouco, posso estar dando esses esqueletinhos aqui bem recuados, com isso eu acho que posso estar dando um cavaleiro, acho que eu vou estar dando um cavaleiro realmente, e com isso posso estar dando uma rainha, vamos ver aqui o que ele vai estar utilizando contra isso, não vou estar utilizando dessa vez o poder da rainha, a gente utiliza agora, já que ele acabou utilizando, vou dar apenas um pouquinho aqui já pra gente deixar a nossa rainha com mais vida, e obrigar ele a achar mais elixir com ela, a gente não vai conseguir usar o poder, mas a gente vai conseguir utilizar alguma coisa dele, posso estar utilizando agora novamente um... essa coisa aqui, a gente espera mais um pouco, dá um furacãozinho, excelente, se ele vinha com a bola de neve a gente ganha mais elixir, por enquanto a gente está tudo ótimo pra gente, eu posso estar dando até um cavaleiro, excelente, a gente dá aqui apenas uns esqueletinhos involuídos, um tronco aqui vai ser uma boa pra gente, a gente conseguir defender tudo, acho que eu nem preciso estar utilizando o poder da rainha, a gente já pode estar utilizando coisa aqui, um furacão, excelente furacão, eu posso estar dando até um foguete talvez, vai ser uma boa pra gente estar dando esse foguete, excelente, já eliminou rapidamente o escudeiro dele, o escudeiro aí, o príncipe das terras, essa rainha dele foi péssima, a gente pode estar dando isso aqui junto com os esqueletinhos, se matar eu fico feliz, se matar eu fico feliz, não matou então dou uma rainha aqui, já que pode nos complicar, excelente, esse jogo aqui já está praticamente ganho, um foguete de alé, excelente partido, o nosso oponente praticamente nem se escutou em nós, a broca aqui fez uma excelente função, a gente deu vários preguiços, nem se se conta com preguiços, mas até que foi, excelente partido. Excelente partido que a gente acabou de fazer lá, ele estava gastando muito sem ter noção, ele poderia ter nos complicado um pouco mais, se ele tivesse jogado pelo menos o gigante dele, junto com o servo, já que a gente ia complicar um pouco, mas para defender o servo, vamos com o gigante na frente, ele acabou jogando as cartas na ponte, achando que ia ganhar, era, acabou sendo, ele acabou jogando gigante na ponte, achando que ele ia ganhar simples e fácil de jeito, a broca fez uma excelente função, acho que fez até mais que a própria XB, caso a gente tivesse ela, a gente acabou dando vários furacões, que eram o único ex-esqueleto, já que não tem como ele defender, além dos ex-esqueletos, então acabou sendo até que bem fácil essa partida, com isso a gente já completa ela, a gente apenas tirou daqui aqui, vamos escolher a nossa próxima condição de vitória, aqui a gente já aperta, e a condição de vitória veio, nenhuma condição de vitória, a gente aperta de novo, veio gigante, elétrico e gigante, com isso a gente não pode escolher, a gente clica mais uma vez, nossa condição de vitória dessa vez, vai ser o ariete de batalha, então a gente vai estar jogando com o ariete de batalha, aqui no deck de XBs, vamos ver como o ariete vai estar saindo, bom, a gente vai estar aqui na nossa segunda partida, daqui a gente pode esperar um pouco mais, ele começou com, opa, a gente pode estar fazendo uma ativação, que vai ser uma boa para a gente, excelente ativação, só que eu acho que por ele ter sido melhor já, para matar a pirotécnica, com isso a gente já pode estar esperando, a gente acabou dando um dano de ariete de batalha, então acabou sendo bom para a gente, posso estar dando apenas uma rainha recuada, se ele vier com alguma coisa, a gente define com pés ou esqueletinhos, até mesmo um foguete, acabou não vindo, então acabou sendo até que bom para a gente, posso segurar esse pion que vem com algum tipo de predício nele, excelente, com isso posso estar dando agora sim um tronco, posso estar apenas ciclando esses esqueletinhos aqui, e com isso a gente pode estar dando uma tesla, já que mesmo se ele utilizar o poder do dom dele, não vai mudar tanta coisa para a gente, excelente, com isso a gente pode estar dando apenas um tronquinho, eu acho que não vai fazer uma ativação de torre, mas tudo bem, com isso a gente conseguiu dar um dano graças ao tronco, e por enquanto está indo tudo mão a boa, ele já deve ter mineiro bombado, então a gente dá apenas esse aqui, se ele convinha com a bomba, a gente dá apenas o esqueletinho do outro lado, ele acabou de utilizar o corredor, tem pirotec, isso nos complica um pouco agora, posso estar colocando isso aqui aqui, excelente por enquanto, apenas um tronco, já vai matar pela técnica evoluída dele, vai continuar vivo a nossa rainha, talvez ele vai vir com a torre bomba, e a gente não vai poder estar utilizando, nossa, ainda bem que ele acabou vindo, ainda bem que ele acabou vazando muito agora, com isso a gente praticamente já levou a torre dele, praticamente não, a gente já levou a torre dele, ele acabou vazando muito, ele devia ter vindo com, a construção dele, que ia defender facilmente, acabou querendo defender baralho, acabou não dando certo, a gente apenas utiliza os esqueletinhos e um tronco, eu não quero levar esse dano, então apenas dou um furacão, a gente acabou levando um dano, mas por aí ter sido pior, então tudo bem, eu posso estar ignorando nesse outro lado, a gente dá apenas um arete de batalha aqui, só para ele já ir defendendo essa pirotec, se tirar essa torre de campo, eu fico feliz, a gente apenas coloca isso aqui, excelente, apenas um tronco, com isso um furacão, excelente furacão, a gente acaba defendendo tudo, e facilitando muito, apenas um arete de batalha, essa parte daqui já está praticamente vencida, uma parte daqui mais tranquila, que pode ter nos complicado um pouco mais, só que nosso oponente acabou, bom, a gente acabou ganhando com um arete de batalha, e bom, para você no isso, a gente acabou ganhando também facilmente, do nosso oponente, ele também deu até que alguns vacinos, ele tinha até que um counter bem bom contra a gente, só que a gente também tinha um counter contra ele, que a sua vitória que ele tinha era o corredor, e a gente tinha uma tela, só que ele tinha até remoto, então a gente ficava mais puro furacão, só que ele também tinha a pirota involeida, que ele poderia ter nos complicado muito, com a pirota involeida dele, só que ele acabou não utilizando ela muito bem em campo, isso a gente levou ela facilmente, e acabou dando um bom para a gente, excelente partida, com isso a gente já tira aqui, e a gente vai ver com o nosso próximo condição de vitória, a gente já jogou com a Broca, então eu não vou estar querendo jogar com ela de novo, nossa condição de vitória acabou vindo duas, então não vai ter agora, o Morteiro enviou a Broca novamente, então a gente simplesmente troca novamente, aqui enviou o Barril de Goblins, excelente, a gente pode estar utilizando o Barril de Goblins, com a nossa última condição de vitória, bom, a gente já está aqui na nossa última partida com o Barril de Goblins, acho que eu vou falar com esse Barril de Goblins, se ele estiver furacão, ele não possui furacão, acho que ele tem zap-tronco, por enquanto acho que ainda não sei qual tipo de jacquinha, ele pode estar vindo, pensei que li os esqueletinhos aqui, não sei se é um cemitério, se for, talvez seja um gigante elétrico, provavelmente é um gigante elétrico, então a gente já pode estar dando aqui, posso estar dando esse foguete aqui na Spark, já que vai igualar, já que os dois custam seis, excelente, a gente já pode estar utilizando até um poder aqui da rainha, com isso eu posso estar utilizando o tronco, excelente tronco, com isso a gente acabou defendendo muito bem, e já tirou um excelente dano na torre dele logo de início, posso estar colocando, já posso estar colocando normalmente, já que eu já tenho certeza que ele não tem furacão, com isso vai nos ajudar muito, eu acho que a gente, bom, eu ia tentar fazer uma ativação de torres, mas tudo bem, posso estar dando apenas uma, água elétrica aqui, excelente, a gente pode estar dando os esqueletinhos agora, com isso a gente defende facilmente, excelente defesa, ele provavelmente, se eu der, a rainha, ele provavelmente vai vir com a Spark, só que eu acho que até que é uma opção válida, já que a gente pode estar utilizando até um tronco, já para defender normalmente, vamos ver aqui, se ele tem mini P.E.K.K.K.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E., provavelmente já deve vir com a Spark dele, se ele vir, a gente pode já estar atacando o foguete, só que a gente segura esse foguete, já que deve ser uma boa para a gente, excelente, a gente já vai dar um foguete aqui, com isso já posso ir atacando, a gente pode estar colocando o bairro de Goblins aqui, já posso estar utilizando o poder da rainha, excelente poder ativo, nosso oponente já desistiu com esse deck aqui, simplesmente muito bom, a gente dá apenas um tronco, e é isso, não teria muita coisa que nós podemos estar fazendo aqui, talvez eu ative o poder, não consegui, já fica no outro lado com os esqueletinhos, e bom, excelente partida aqui, a gente venceu facilmente do nosso oponente, talvez aí a gente consiga dar duas coroas, duas coroas, duas coroas do nosso oponente aqui, o nosso oponente motriscou contra o Spark, e excelente, acabou fazendo a partida insana aqui contra o Goblin, com o Spark, e acabou sendo até que uma partida bem boa, coisa ajudou muito o bairro de Goblins, já que ele não tinha o furacão, e também não tinha o tronco, tinha apenas o Zap, com isso facilitou que a gente ganhasse, nosso oponente desistiu da partida, simplesmente insano, e a gente simplesmente irritou, nosso oponente utilizando esse deck aqui, totalmente esquisito, de vencer a X-Best, era um bairro de Goblins, que que é isso, mas acabou sendo deixei, se você quiser outro desafio, ou se quiser que eu jogue com um deck específico, assim, com uma coisa de vitória específica, sem ser a X-Best, então me diz aí nos comentários, e bom, tô vazando, que potencialmente se estivesse indo, e eu tenho a ver